E aí pessoal, depois de um tempinho sem postar aqui no canal, eu finalmente tô gravando outro vídeo pra mostrar Esse broche, inclusive, é lindo e ele chegou hoje, gente, ele é maravilhoso, virou minha própria cana favorita Ele é muito bem feito, ele realmente tá muito diferente do que foi lançado nos anos 90 A grande diferença dele, além da cor, deixa eu ver que o foco aqui saiu Além da cor, ele não tá exatamente vermelho, ele tá tipo um vermelho rosado, pessoalmente ele é mais rosado Mas perto do cetro, eu não sei porque eles não mantiveram uma coerência de cor Porque esse aqui tá mais pra vermelho e esse aqui tá mais pra rosa pink Isso teoricamente é um erro, né, porque aqui o cetro seria vermelho também conforme o anime Enfim, aqui atrás a cor dele é maravilhosa, realmente igualzinho do anime, que não é rosa É tipo um rosa escuro, meio salmão Aqui é o botão de liga e desliga, aqui tá desligado Aqui é a bolinha quando liga E ele é maravilhoso, gente Oi, dá pra me ver, o meu óculos Enfim, isso é perigoso, gente Enfim, eu acabei de derrubar, mas ele sai, tá gente, eu não quebrei o broche não Ele inclusive, aproveitando aqui que já saiu mesmo Ele tem esse encaixe aqui, assim como o broche da R também tinha O Crystal Star, esse aqui também tem Eu só não encaixei ele ainda Então, não sei como é Ele encaixa direitinho, tá vendo? O formato aqui do coração, tá perfeito Bom, reenche Sendo que ele tem dois módulos Então, aproveitando até pra vocês verem, isso aqui foi um erro, ó Tá vendo que ele foi Isso aqui significa bateria fraca Então, gente, se o broche de vocês disparar ao certo Vocês já sabem que isso é bateria fraca Eu vou aproveitar e vou trocar Então, vamos começar a transformação Módulo 1 Módulo 2 Um deles tem a voz de Sailor Moon, o outro não tem E duas músicas diferentes, vamos lá Música 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 Vamos lá. Sensacional. Agora segurando e apertando. Esse som meio estranho, gente, é do broche dos anos 90 que eles replicaram na próplica pra, digamos assim, quem não teve um broche dos anos 90 como eu, poder ter esse som. Módulo 2. Música Tchau, tchau. Bateria fraca de novo, muito bem. Deixa eu ver se ele consegue trocar o módulo 2. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.